Oi meus amores, tudo bem? Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Porque se você não deixa o like O YouTube automaticamente ele, tipo, entende que você não quer receber mais meus vídeos, sabe? Então se você não deixa o like, você não vai receber mais Boruto, Saruto Você não vai receber mais nada, galera E assim automaticamente as séries vão acabando, tá ligado? Então meu, deixa o seu like nos vídeos, sabe? Pra você receber todos os vídeos da sua box, beleza? Que é muito importante mesmo, galerinha Sério, vocês não fazem ideia o quanto é importante o like de vocês Não custa nada e me anima muito, sério Me dá muita motivação pra continuar o like de vocês, meu Então, velho, deixa o like, se inscreve no canal E manda esse like pra dois amigos seus Porque assim você vai estar me ajudando demais, 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 demais mesmo, beleza? Então quem fizer isso tem todo o meu amor do mundo, sério Quem fizer isso eu vou estar respondendo aqui nos comentários Pode ser, galerinha? Então é isso aí Agora fiquem com o vídeo Tá muito épico, muito épico mesmo Amo vocês É nóis Beijo, falou E deixa o like Ai, meu Deus do céu, viu? Era você que tava latindo? Você me acordou, viu? Ai, ai Meu pai tá dormindo ainda Papai 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 Meu Deus, ele não sabe nenhum o que ele tava falando Ele tá dormindo ainda Sai, 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 sai daqui, ban Sai daqui Ban? Você acha que eu sou o ban, papai? Sai daqui, ban Sai, sai Vai cozinhar, vai Ai, meu Deus do céu Meu pai tá meio louco Ai, será que tem alguém acordado? Porque a minha mãe não tá em casa Meu pai tá dormindo Será que o Ban tá lá em cima? Ah, mas eu não vou incomodar ele não Ele é meio esquisito Sei lá, eu não peguei tanta intimidade com ele ainda Deixa eu ver quem tá acordado nesse bar aqui Lá, 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 lá Ah, oi, Hulk Oi Você tá acordado? Estou acordado, sim Faz muito tempo? Hum, uns 15 minutos Ah, e cadê a minha mãe? Ah, ela saiu, mas ela me contou coisas antes Ah, o que ela te contou? Coisas que não pode te contar Ah, então, Brink, você me falhou Ah, porque eu não posso te contar Que eu não posso te contar isso Porque eu não... Ai, ai, tô bugado Agora você vai me contar, Hulk O que tá acontecendo? Eu não posso te contar Que você vai ter uma irmãzinha, entendeu? O... o quê? Eu não posso te contar isso Senão a Elizabeth vai ficar lá comigo Você já contou? Ah Ah, esqueci Pera, você quer dizer que eu vou ter uma irmã? Não conta nada, Brumelhotas Como que eu não vou contar? É a filha dele, Hulk Não conta Eu tenho que contar Eu não posso conhecer a coisa do meu pai Olha, já que eu já te contei Talvez eu ache que vai ser só do clã das deusas Ela Como assim? Eu acho que eu vi uma coisa Eu acho que só vai ser do clã das deusas Então ela não vai ser igual a mim Meio demônio, meio deus? Não Ai, meu Deus do céu E como você sabe isso? A minha mãe te contou? Ah, ai, ai É isso O meu pai tá descendo Meu pai Ah, oi papai Ai, bom dia Oi, Hulk Oi, Meliodas O que você tava falando? Eu vou contar, Hulk Contar o que? Não sei de nada É Papai É Ai, eu não sei Guardar a segreda do meu pai, Hulk Puxa logo Se não Eu vou dormir daqui a pouco de novo Papai Eu preciso te contar uma coisa Não, não Filho do Meliodas Para Eu preciso contar, Hulk Eu não posso esconder Para com isso Eu não posso guardar a segreda do meu pai Conta logo pra mim Antes que eu fique bravo É O Hulk Quer vir a jantar hoje É sério isso, Hulk Que bom Então eu vou falar pro Ban já Ô Ban Você pode ir fazer O churrasco, tá De hoje Eu vou ter que contar, Hulk Eu vou ter que contar, Hulk O Hulk quer ser churrasco Para com isso, Meliodas Ai, meu Deus O que foi agora? Me fala certo O que que é? Papai Você gosta de ser pai Não gosta? Filho do Meliodas Papai, você gosta ou não gosta? Não gosto Você é um Eu gosto muito de você, filho Então O que você acharia De ter mais um filho Assim? Ah, eu nunca pensaria sobre isso Acho que ia ser uma Meio, sei lá Eu já gosto de cuidar de você Mas acho que dois Assim não vai Você não ia gostar De mais um? Ah, mais ou menos Entendeu? Ah, entendi Filho do Meliodas Que foi, Hulk Você tem certeza? Eu não posso esconder isso dele Me esconder o que? Papai, para Olha como ele está, Hulk Olha como ele está Meliodas Me esconder o que? Papai, você 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 vai ser papai De novo A Elizabeth Está Está grávida É Filho do Meliodas Ele Ela disse para não contar Mas ele abriu a boca E tudo mais Você que abriu a boca Primeiro Calma, papai Não fique tão bravo Por favor Por favor, papai Calma, calma, calma Calma, papai Espero que isso seja O último segredo Que vocês guardem de mim Mas não fui eu Que guardei o segredo, papai Foi a mamãe Por que que ela Ia guardar isso? Hulk, me fala Por que que ela Guardou o segredo de mim? Eu não sei, Meliodas Eu só disse para não contar para você Será que ela tem medo De mim ainda mesmo Eu ter contado Tudo aquilo para ela? Será que ela tem medo Que você saiba Que ela Ela acha que é apenas O clã das deutas A filha nova? Eu acho O que? Ai, meu Deus Eu falei, Hulk Eu acho que eu falei demais Você não contou para mim isso Eu ia contar agora, papai Você Tem que me contar Vocês tem que contar As coisas para mim Eu sou o último A saber nessa casa Parece Então Eu vou falar a verdade A mamãe acha Que é uma filha E que ela é apenas Voltada para o clã das deusas Papai Não igual a mim Ai, meu Deus Por isso que ela tem medo De alguma coisa Ai, meu Deus do céu Mas ela Ela vai achar que você Não vai cuidar Para ela ser só O clã das deusas Sabe? Não Ela não tem que achar isso Eu também acho isso, papai Ai, meu Deus Mas o que você vai fazer agora? Você vai brigar com a mamãe? Bom Eu não vou brigar com ela Por enquanto Mas eu vou ter que falar para ela Puxar a orelha dela Porque Ela devia contar para isso Primeiro para mim Porque Pô A gente quase é casado E ela não conta nem os segredos dela Isso é verdade, né Hulk? Ela foi lá no reino Contar para o meu avô? Sim Ela foi E você deixou ela ir? Por quê? Qual que é o problema? Ai, meu Deus do céu Esse porco Ai, meu Deus do céu Tá, papai Eu acho que agora A gente tem que levar isso E pensar Sei lá Em algum nome Em como que vai ser certinho Porque você tem que se organizar, né? Porque eu não quero Dividir o quarto Com mais uma pessoa Ah, você vai Não, papai Não cabe Não tem espaço Para mais uma pessoa Naquele quarto Ah, você vai Papai Eu posso pegar o quarto Do Hulk, então? Não Meu quarto É proibido Ah Hum Fala para ele Que eu vou pegar o quarto dele Hulk É Bom O negócio é o seguinte Senão ele vai ficar reclamando E tudo mais Entendeu? Que tal você então Dormir do ladinho Do Dele, então Hein? Pode ser, então Ei Eu vou dividir o quarto Com o Hulk Ah, viu Viu, viu Todo mundo está feliz agora Ai, ai Papai Eu vou lá fora, tá bom? Eu espero que você não fique tão nervoso agora, tá bom? Tá bom Eu juro que não vou ficar nervoso Ai, meu Deus Eu estou ficando com medo do meu pai Ai, meu Deus do céu Ai, ai Então quer dizer que eu vou ter uma irmã? Ai, eu só espero Oi, Ban Oi, Ban Ban Oi, Ban Olá, eu soube de uma coisa, hein? Soube do quê? Você vai ter Uma irmãzinha É, eu vou Legal, né? Eu espero que ela seja muito legal Sei lá Eu estou bem ansioso Eu vou ser o irmão mais velho, sabe? Você não tem que se preocupar com isso, entendeu? Você não tem que se preocupar Porque Eu acho que Vai ser até bom pra você Ter uma responsabilidade, entende? Mas a responsabilidade não vai ser minha Vai ser também Quando seu pai sair E aí? Quem vai cuidar? Então eu tenho que me preocupar mais ainda Com a família da minha irmã Ai, meu Deus E agora como que eu vou treinar Pros desmandamentos? Você tem que agora Parar de se preocupar Agora você tem que treinar As suas habilidades, entendeu? Entendi Você está querendo dizer Que você vai me treinar, Ban É isso? Ah, você percebeu? Você percebeu minha arma? Eu percebi Mas você é forte, Ban Posso ser mais forte que seu pai Se eu quiser Ah, você é mais forte que o meu pai? Ah, você está me irritando Vai me atacar? Então me ataque à vontade Vai Isso Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Você conheceu que eu sou conhecido como Ban Imortal É verdade Você é imortal Uhum Mas espera Mas espera Já cicatrize aqui O que é isso? Quem que fez isso em você? Ali, ó Ali aonde? Ali no bar Foi Foi o meu pai? Foi o meu pai ou foi o Hulk? Foi o teu pai Então quer dizer que o meu pai conseguiu fazer uma cicatriz em um corpo que é imortal? É isso mesmo O meu pai é tão forte assim, Ban Sim Ah, mas eu vou ser mais que ele! Ah! A gente vai treinar muito isso, entendeu? Muito Eu não estou usando todo o meu poder em você porque eu acho que... Então comece a usar que eu não tenho medo de você, Ban Não, senão você vai ser evaporado, garoto Ah! Não me subestima! Não me subestima, Ban! Você? Subestimar você? Eu estou... Bom, tem uma coisa que você não pode ganhar de mim, né? O que? A minha regeneração, minha rapidez, se eu quiser, eu posso ser muito rápido Você sabe que eu sou do clã dos demônios, né? Que eu posso ter uma regeneração muito alta também Ah, então eu quero ver se você vai conseguir Então toma todo o meu poder! Ah!